Clarice Lispector, eu sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. E aí E aí